Paz do Senhor a todos! Bem-vindos ao nosso canal! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para você Heresias do Mundo Gospel Deu loucura, loucura total no Mundo Gospel E hoje nós vamos mostrar para você aquilo que está acontecendo no Mundo Gospel Mas já quero pedir aquele seu like Não deixe para depois que você vai esquecer Deixe seu like aí, seu comentário do que você achou E vamos assistir o que tem para nós hoje Mas antes de eu entrar nos vídeos, eu quero dizer uma coisa para você Porque tem umas pessoas que às vezes criticam E acham que a gente está escanecendo, zombando Eu sou pastor Sou pentecostal Gosto do fogo, gosto do barulho Só que tudo tem um limite E eu não creio em movimento pentecostal Ou avivamento, melhor dizendo Que não seja pela palavra ou oração Fora disso, para mim não existe E o que acontece, é o que eu digo sempre Estão fazendo da igreja um circo Do altar do Senhor um picadeiro E eles são os palhaços E se eles são os palhaços Nós somos o auditório para dar risada deles Então por isso que eu trago aqui É para mostrar, desmascarar Porque um povo informado jamais será enganado Bom, nós vamos para o primeiro vídeo de hoje O primeiro vídeo de hoje O pastor está tão empolgado O pregador está tão empolgado Mas é tanto poder de Deus Que ele acaba derrubando o púlpito Acredite se quiser Vamos para o vídeo Você viu aí, né? É tanto poder Que ele chegou a derrubar o púlpito E caiu também Ai meu Deus do céu Se fosse na igreja que eu sou pastor Nós compramos um púlpito Já faz uns dois anos Acho, três anos E nós pagamos três mil Quase três mil e quinhentos reais E foi uma luta para comprar esse púlpito A camada desse faz isso na minha igreja Que eu sou pastor Eu não sei o que eu faço com esse camada não Bom, vamos para o próximo vídeo Amados Hoje Infelizmente nas igrejas Se grita muito Se grita muito Mas não se entende nada Ou seja A pessoa fica gritando, gritando, falando E não sai nada Para nós entendermos É muito grito E não se entende nada Pois vamos para o pregador Que só grita Segue o vídeo A viagem é essa Voltamos, voltamos Para dar continuidade ao nosso vídeo De hoje Amados O próximo vídeo O próximo vídeo Você viu os gritos aí? Entendeu alguma coisa? O próximo vídeo de hoje Que eu quero trazer para você Se tiver criança E está envolvido da criança aí Bom Eu sempre pensei E li a Bíblia Mais de 40 vezes Que Adão e Eva Tinham sido expulsos do jardim Porque Ambos comeram Do fruto proibido Pois Segundo o pregador Não foi o fruto Que Adão comeu Foi outra coisa Bom Não vou dizer mais nada Segue o vídeo Irmão Quando Adão come Eva Percebe que não morre Porque ele pensou que morria no físico Adão morreu no espírito É por isso que Você vai ler o texto Olha pra mim Não dá zero pra ele Cadê seus estudos? Irmãos Voltamos Para dar continuidade ao nosso vídeo Você viu aí? Eu sei que às vezes acontece Do camarada trocar Inverter as coisas Na hora de estar falando Mas Ficou feia Essa invertida dele Ficou muito feia Essa invertida dele Pois O próximo vídeo Que eu vou trazer pra você agora Se você já se escandalizou O camarada que estava gritando lá Do outro que derrubou o púlpito Agora o próximo vídeo Que nós vamos trazer aqui É A unção 13 mil volts Acabou a tomar Uma unção Assim De 13 mil volts Que vai Sendo tomado Vamos para o vídeo Tronado As Seca! 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 Oh! Oh! Woo! Everybody in there Wanna do that at this point Not in there Eu tô passada, chocada Meu Deus Jesus Tô vindo pela primeira vez Irmãos, o que você achou dessa unção? Quer um pouquinho pra você? Tô fora, essa unção eu tô fora Dessa aí eu não quero nem chegar perto Bom, já disse no começo do vídeo Que estamos fazendo da igreja Um circo Um circo Do altar um picadeiro E eles são os palhaços Mas tem umas igrejas que Em vez de fazer de um circo A igreja Estão fazendo da igreja um hospício Não Assista esse vídeo e diga pra mim Isso é uma igreja Ou um hospício Porque é loucura, loucura Assista o vídeo Segue o vídeo Tô vindo pela primeira vez É, vai, vai, vai Ai, 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 ai É, o que ele quer com a casa? alaia O que é o que é o que é o que é? Não vou pra essa güç e paalo! O que é o que é o que é o que é? Ava-lhe, ava-lhe da Matrix, né? Meu Deus... E aí, alguns, para dar continuidade ao nosso vídeo, você viu aí? Irmãos, loucura isso aí, gente. Loucura, loucura, loucura! Loucura isso, isso aí escandaliza. Escandaliza. O próximo vídeo que nós vamos trazer agora aqui pra você... Já trouxe lá do Adão, né? Pois o próximo vídeo que eu vou trazer para você aqui É a unção da fertilidade Você vai ver o que o pastor faz Ele bota a irmã deitada Para o resto não vou falar mais nada Mas até os obreiros, até algumas pessoas ficaram bem espantadas Teve que alguém atirar ele, porque ele se empolgou Ele não queria mais sair daquela situação Bom, segue o vídeo E aí E aí Uma coisa dessa dá nojo até de responder Essa é nova Nova até para mim Pois agora a moda é trocação de línguas Trocação de línguas estranhas Um fala um outro, fala outro, fico trocando Passando um para o outro Da onde tiraram isso? Qual é a base bíblica para isso? Não existe Pois vamos para o vídeo Trocação de línguas Olha só o Eduardo trocando línguas comigo É o poder de Deus As heresias do mundo gospel Se você gostou Like, 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 muito like aí Compartilha, comente E se não é inscrito no canal, está fazendo o que? Que não se inscreveu ainda no nosso canal Se inscreva Venha fazer parte da nossa família Estamos caminhando para 14k 14 mil inscritos Venha fazer parte dessa família Tá bom? Beijo no coração Fica com Deus E até o próximo vídeo As heresias do mundo gospel Me perdoa Me perdoa, meu Deus Me perdoa E isso é tudo PPPPP pessoal Tchau Tchau